Fala galera, beleza? Hoje eu estou aqui antes do vídeo do jogo para mandar um recado rapidinho para vocês de uma coisa muito maneira que eu vi aqui no meu Windows 10, que é o Windows Game Bar. Para você ter acesso a esse Windows Game Bar, basta você ter atualizado o seu Windows 10, que eu vou te ensinar agora como é que você faz para utilizá-lo. Para você acessar o seu Windows Game Bar, basta você apertar o Windows G no seu teclado, que vão aparecer todas as funções ali para você. Uma delas é a do Xbox, que é para a galera que tem outros jogos, que quer acessar a comunidade do Xbox no seu computador. Não é bem o caso do LoLzinho, mas caso você tenha na sua casa aí, por que não, né? Tem a da Screenshot, que não importa o jogo que você está jogando, não importa qual botão você vai ter clicado na Screenshot, basta você apertar aqui que ele vai salvar Screenshot sempre na mesma pasta do Windows Game Bar. Também tem uma função muito legal, que é para você gravar seus jogos, gravar aquela jogada, aquela teamfight, ou aquele barão que você está roubando para o seu time, basta você apertar no botão vermelho, que ele vai também sempre gravar tudo ali para você. Também tem uma função que é bem legal, que é para otimizar melhor o seu jogo, para ter uma melhor experiência. Basta você apertar na engrenagem e apertar nessa função aqui de usar o modo de jogos, para otimizar toda a experiência do seu computador, para o Windows focar um pouco melhor no seu gameplay. Então é isso aí, pessoal. Essa é a galera, agora que vocês já sabem como é que funciona o Windows Game Bar, tudo isso que eu fiz foi nesse notebook aqui da Acer, o Predator, que é um dos patrocinadores da Cade. E esse notebook aqui, ele conta com uma placa de vídeo 1080 e um processador Intel Core i7, que juntamente com o processador, e se você colocando o seu Windows 10 e o Lozinho no SSD, você deixa a sua experiência de jogo muito mais ágil e muito mais veloz. Então é isso aí, pessoal. O Windows 10 e o Intel é o melhor para você na sua experiência no Lozinho. Fica agora com o vídeo do jogo sobre o nosso último jogo no CBLOL. E aí, pessoal? Aqui é o Diogo e esse é o resumo da atuação da equipe da Candy na 4ª semana do CBLOL 2017, 2ª etapa. Nessa semana enfrentamos a forte equipe da Pro Gaming, uma das equipes que subiu do ciclo desafiante. Apesar de ter vindo da série B do League of Legends brasileiro, a Pro Gaming vem jogando como time grande, com o League of Legends muito consistente. No primeiro confronto, optamos por uma composição com um pouco mais de peel, disengage e mobilidade. Além disso, tínhamos uma Cassiopeia, que é boa para fazer objetivos e jogar para trás. Essa composição fazia muito sentido contra a equipe da Pro Gaming, que possuía não só o Olaf junto com o Shen, mas outras ferramentas de engage e uma composição para lutas. O early game dessa partida foi totalmente no mid. Conseguimos ver bastante atuação do Ranger, o Jungle da Pro Gaming, em cima do Takeshi, forçando essa Cassiopeia. Essa forçada early era muito importante para a LeBlanc do Goku, para a Cassiopeia não crescer tanto e não poder ficar em side lane tão facilmente. No entanto, tanto foco na mid lane acabou dando errado em certas jogadas, como por exemplo uma onde nossa bot lane percebeu a agressividade e numa jogada de oportunidade pegou grande vantagem na parte do meio do mapa. No entanto, a equipe da Pro Gaming foi conquistando seu espaço pouco a pouco, e numa jogada com o Arauto, conseguiram não só duas torres, foram alguns abates e o domínio da partida. Mesmo assim, nosso time não desistiu e lutou até o fim, tendo claras oportunidades de reassumir a liderança da partida, como numa play de bairro que por pouco não foi positiva para a Kate. A partida terminou com a superioridade da Pro Gaming e fomos ao segundo confronto. Nessa segunda partida, colocamos o Eza que estava assistindo o jogo de fora e também sabíamos que agora eles não tinham last pick para o suporte, então esses jogadores estavam bem encaixados. Optamos por uma composição com muito mais split push e uma forte pressão mid com o Syndra, enquanto a equipe da Pro Gaming novamente optou por grande engage com boa iniciação com o Gragas e Camille da Ivanda Backline. Nessa partida, a PRG conseguiu o first flood numa jogada extremamente agressiva na parte de baixo do mapa e parecia dominar esse começo de partida. No entanto, um pouco depois, numa fight que deveria ter dado errado, um TP de um Gragas como um TP de uma Fiora, acabou funcionando para a nossa equipe que conseguiu se esquivar da investida da PRG e conquistar grandes vantagens para o Yang, nossa maior condição de vitória no jogo. Um outro destaque da partida foi o alistar do Eza, que iniciava em todas as oportunidades presentes. Parecia que a PRG não conseguia conquistar seus espaços e pouco a pouco, nós jogadores encontravam boas lutas, abates e objetivos. Com pressão contínua de engage e pressão nas sidelines, conseguimos um cerco final ao bot, onde, depois de mais um dive, levamos o inibidor e forçamos o fim do jogo logo depois. Apesar de ter sido um empate, sabemos que a PRG é uma grande equipe no campeonato atualmente e mostramos, querendo ou não, um crescimento interessante, mais visível na segunda partida. Nossa equipe está muito focada e sabemos que o campeonato está no momento chave, onde várias equipes têm pontuações parecidas e seis desses times disputam quatro vagas para os playoffs desse CBLOL que dá vaga indiretamente para o Mundial. E todo esse clímax do CBLOL se intensifica na rematch da final do primeiro split, onde a nossa equipe enfrenta a forte Red Kent às 13 horas no sábado. Contamos com toda a torcida de vocês, como sempre, o grande apoio e prometemos treinar firme essa semana para não decepcionar. Muito obrigado a todos e até a próxima!